Pessoal, eu vou continuar o nosso segundo passeio aí, vai! Eita, pessoal! Só sofre de amor! E não tem dinheiro pra beber! Eu não vou me envolver Tá de três Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Nunca eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Se teu gaste, um vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder A porta leva pra casa A vontade de morder A porta leva pra casa A vontade de morder A porta leva pra casa A vontade de morder A porta leva pra casa A vontade de morder Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só por mim Mas pensa num rolê que beija bem Faz gostoso Não que me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta levar pra casa Aperta levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar levar pra casa Dá vontade de morder Apertar levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Apertar levar pra casa Vontade de morrer, tentar levar pra casa Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Pra botar mozão que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado E amor de safado Tem um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma regulado, toma, toma, vá pro papo Se liga dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma esculade, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Isso aí, meu coração se apaixonou Virou da carreira Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciada Eu te mato, a picada no teu remolado E amorzinho safado Deixa de cama vendado Pronta na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Pronta na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, toma o fogo Dentro do seu quarto, toma, toma Dentro do meu quarto, toma Toma, toma, vai pro fogo Toma regulado, toma, toma Vai pro fogo, se liga dentro Toma, toma, vai pro fogo Toma esforço, toma, toma Toma, toma, toma Pronta na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Vamos no meu xeureadinho, pessoal Tem desde dentro do seu quarto, toma, toma Vai pro fogo, dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro fogo Toma regulada, toma, toma, vai pro papo Se liga, detonar, toma, toma, vai pro papo Toma esfolagem, toma, toma, toma Toma dentro do seu papo, eu tomo, eu tomo E me ensina, meu Oi, pessoal Oi, pessoal Cês querem mais uma do Zé Felipe? Mais uma do Zé Felipe que cês vai ter, hein Vamo lá, hein Que malvada, viu, ué Enquanto minha mãe equilibrava o trabalho, a casa e os filhos Eu me equilibrava com os móveis da casa Ué, pessoal, vamo malvada aí, vai Ei, pessoal Deu problema no som, hein Pera aí Tá, vai, vamo lá, vai Vai ser novada, não Mami, só escute a Zé Felipe Piro no teu jeito maluqueira e no teu beijo criminal Criminal A mina é gostão no tchocando, tu rebola toda sensual Passo mal Joga esse burro só na malícia Em slow motion, vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Que tu aguenta a pressa Se me der fogo então prepara pra explosão Tu quer devagarinho eu vou descer Eu tô sem pressa pra te encher de prazer Mas vê se não demora, eu tô naquele clima Se aumentar o som é três centavos por batida Se não demora, eu tô naquele clima Só relaxar e vai te pegar Brinquedita Só relaxar e vai te pegar Brinquedita Só relaxar e eu vou te pegar Sobe e desce sem estresse Os problemas tu escasse Então sobe e desce Então sobe e desce Sobe e desce sem estresse Os problemas tu esquece Então sobe e desce Joga esse bumbum só na malícia Quem eslomou já vem me dominar Não tem aquela vovó Só relaxar e vai te pegar Tranquilita Tranquilita Só relaxar e eu vou te pegar Tranquilita Tranquilita Valeu, pode cago Só relaxar e eu vou te pegar Agora vamos amaldar, hein, pessoal? Vamos lá! Peraí, hein, pessoal? Assustagem Kiss Completamente gostoso Vamos lá! E vai, hein, pessoal? Ainda é um problema aqui no sol Agora vai dar, hein, pessoal? Vamos revoar esse colchão, vai! Ai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Já, mano! A balada acabar Quando o teu porro passar Andar Putada de saudade Floral por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Põe a papai Só uma banda É na sua teclada, papai Segura a pressão dos pavilhões aí Isso é macio ou secha só? Isso é bem Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser um legisquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pão vai passar Quando a ressaca de saudade E implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Quem quiser dançar pode dançar Pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chega do episódio Isso é Zé Felipe e Marcinho Sensação É mais uma pra cabeça Oi pessoal Oi pessoal Vai Vai pessoal Ó, agora Vamos pôr uma música Que vocês vão gostar aí Vai Não, pera aí Começando aqui Vai pessoal Não, é Não, é Gente, vocês querem Tá, vamos pôr essa daqui Vamos ajudar Vai Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível Rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Sonhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colchão Quero acertar Então senta danada Então senta danada O meu colchão Quero acertar Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Com isso de longe se ouve Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colchão Quero acertar Então senta danada Então senta danada O meu colchão Falou pessoal Até a próxima Então senta danada Então senta danada Lembrando que a próxima vai ser um pouquinho ruim pessoal É por lá sentada Eita Senta danada Eita Alô pessoal Senta danada